Olá, hoje vou te mostrar alguns dos melhores cangaceiros de Lampião, ou menos pior. Essa qualificação é no sentido de ser mais humano e não praticar perversidades como a maioria dos cangaceiros praticavam. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, me ajude a fazer vídeos de qualidade, combinado? Então, bora para o vídeo. Volta Seca Volta Seca entrou para o cangaço porque um fazendeiro abastado pegou sua irmã na marra e pensou que ia ficar por isso mesmo. Não ficou. Ainda menino de 11 anos de idade, foi à delegacia e reclamou ao delegado, que chamou o acusado e então este disse à autoridade policial que não ia casar com égua. O delegado frouxo disse que ia arquivar o processo, pois tinha coisas mais importantes para fazer e liberou o criminoso, pois era rico. Isto era comum na época. Volta Seca ficou com muita raiva. O menino já pensava como um homem feito e então se armou e em uma bodega empurrou a peixeira no cabra, que o fato saiu para fora. Depois disso, o menino Volta Seca sumiu pelo mundo, até que um dia encontrou Lampião, que o chamou para ser seu secretário mirim e o levou na garupa de seu cavalo. No bando, o menino cangaceiro dava banho e passava perfume no cavalo de Lampião. E também era usado como espião nas cidades para ver quantos macacos tinham no lugar. Volta Seca fez uma ou outra maldade, mas nada de assombroso. Uma vez deu um tapa em uma velha, mas Curisco deu outro no menino Volta Seca, que rodou duas vezes antes de cair. Lampião não gostou, mas Curisco era Curisco. Não tinha como Lampião bater de frente com seu maior aliado. Durante a sua passagem pelo bando, Volta Seca era valente. Chegou a encarar Lampião em uma discussão. Disse que ia meter uma bala na cara do rei do cangaço. Vixe Maria! E Maria Bonita o ajudou a fugir, porque seus dias estavam contados. Lavareda era um homem comum, trabalhador. Entrou para o bando porque um soldado queria ficar com a sua irmã. E ele não queria. Este soldado já tinha se casado quatro vezes. E todas as mulheres do lazarento fugiram dele para não apanhar. O soldado era covarde, batedor de mulheres. Então o soldado mandou um bilhete para a irmã de Lavareda, dizendo para ela se encontrar com ele em um lugar marcado. Mas quem foi ao encontro foi o irmão da moça, o Lavareda, que disse para o soldado largar a irmã dele em paz, que ela nunca seria dele, pois ele era covarde, batia em mulheres. O soldado ficou irado, sacou da arma de fogo, mas rapidamente Lavadeira meteu um balaço bem no meio da cara do infeliz. Que partiu dessa para melhor? Ou pior? Vai saber. Aí não teve jeito. Ou Lavareda procurava a proteção de Lampião, ou a polícia com certeza acabaria com a sua raça. No bando de Lampião, Lavareda não cometia atrocidades. Não gostava das atitudes de Gato, Zé Baiano e nem de Lampião, que martirizava seus inimigos antes de mandar para o caixa-prego. Mas Lavareda era valente. Uma vez estranhou Lampião e o tempo quase se fechou. Mas a turma do Deixa Disso entrou em ação. Lampião ficou na dele, pois Lavareda era um dos seus melhores homens. Valente, inteligente e ótimo atirador. Dizem que na guerra de corpo a corpo, Lavareda mandou mais de 60 soldados comer capim pela raiz. Não foi considerado raça ruim. Apenas combatia o inimigo de igual para igual. Mas, depois do cangaço, disse que não gostava de acompanhar Lampião em seus assaltos. Nunca gostou de roubar ninguém. Se sentia incomodado. Mas, disse que tinha que ajudar. Não tinha outra saída. O mundo o colocou nessa encruzilhada. Zé Sereno. Zé Sereno era primo do famoso cangaceiro Zé Baiano. Mas, não era perverso como seu primo. Zé Sereno era muito inteligente. Comedido. Todas as cangaceiras gostavam dele. Porque ele era sincero, amigo e dava bons conselhos. Era estrategista igual Lampião. Era muito valente nos combates e muito bom atirador. E, por isso, ganhou o posto de subchefe de grupo. Existem relatos que contam que Zé Sereno não usava de violência para ganhar nada. Usava diplomacia e muita lábia. Chegou até a tomar uma mulher que seria do primo Zé Baiano. Mas, Zé Sereno só a levou para o coito depois que Zé Baiano foi para o Beleléu. Zé Baiano foi um corno de mão cheia. Ou cabeça. Pois, até o primo o passou para trás. Zé Baiano caiu em uma cilada pelo próprio coiteiro. O cabra foi punhalado. Dizem que honrou como um porco na hora do fim. Teve o que mereceu. Zé Sereno era tão esperto que descobriu a traição do coiteiro Pedro de Cândida. E alertou Lampião três vezes. Existem relatos de que Zé Sereno era amado pela população sertaneja. Pois, nos sítios e fazendas por onde passava, fazia amizades. Contava causos, sorria, almoçava, bebia, jantava, dormia. Mas, depois, pagava. E pagava mais quando a família era muito pobre. Em seu subgrupo, Zé Sereno não admitia, de forma alguma, a tortura de civis. Somente com macacos. Mas, mesmo assim, não gostava de ver. Pois, dizia que perdia a fome. Também não admitia seus comandados pegarem mulheres na marra. Ele avisava que, se alguém fizesse isso, ele ia meter bala na cara. Por esses motivos e tantos outros, Zé Sereno foi considerado um dos melhores cangaceiros de Lampião. Ou, o menos pior. Pois, todo cangaceiro, mesmo entrando para o bando por falta de justiça, era bandido. Pois, para sobreviver, tinha que roubar. Querendo ou não. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se inscreva no canal. Seja membro. Fiquem na paz, meu amigo. Juízo, hein? Porque eu fui! Boa noite! Asalyina. isterino. E aí E aí E aí Me